Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Carolina Castrol e hoje eu vou falar desse cabelo aqui que eu comprei no AliExpress e tudo que vocês precisam saber. E se você quer contatos no AliExpress para dropship, pra comprar pra sua loja, pra revender, whatever já aproveita e se inscreva aqui nesse canal que eu dou muitas dicas incríveis. Enfim, vem comigo! Gente, eu comprei essa lace aqui no AliExpress, já tirei todo o sapo, enfim. Ela veio nesse saquinho com telinha tudo bonitinho. Ela é uma lace humana, mas ela não tem repartição, quer dizer, ela tem repartição única. Eu peguei R$261 nela. Então, até usei meu cartão do Brasil pra comprar ela. Na verdade, paguei pelo Pix. Enfim. E aí, ó, vou mostrar ela aqui por dentro. Eu já dei a pintada, tá? Com a base. E eu resolvi gravar ela aqui pra vocês. Ela é bem fininha, tem... Eu gostei do material do cabelo, é um material bem bom. E ela não tá tanto, sabe? Que geralmente eu não gosto de comprar produtos no AliExpress, perucas, porque ela sempre vem muito picadinha. Minha série aqui não tá picadinha, tá vendo? Ela tá boa. É uma... Eu... Eu... É de um comprador muito bom. Inclusive, eu comprava muito nesse comprador quando eu queria lace humana pra revender na minha loja de lace. Então, se você quer lace pra fazer dropship em uma loja humana, de confiança, o AliExpress faz isso. Às vezes eu comprava cinco e não era taxada, tá? E a entrega pro Brasil é muito rápida. É de... Eu lembro que levava oito a dez dias pra chegar no Brasil, tá? E aí eu comprava por dezentos e pouco e revendia por oitocentos, oitocentos e sessenta reais. Então vale super a pena, tá? Vou tá deixando o link do vendedor aqui embaixo. E vou tá trazendo mais vídeos sobre esse pra vocês, tá? Mais vídeos... Enfim. De importação de dropship com o AliExpress. Vou começar a testar umas lace lá. Não gosto, mas vou começar a testar pra trazer esse conteúdo pra vocês. Porque eu vejo que tem muitas meninas querendo importar lace, mas não sabem como. E não tem muito dinheiro e quer fazer o dropship. Pra quem quer fazer o dropship, eu vou tá trazendo muita novidade pra vocês. Enfim. É... Vamos lá. Eu nem sei se eu colhei aqui embaixo direito. São... Uh! É. Tá bom. Já são quase onze horas da noite e eu resolvi trocar direitos. Ela vem escrito que ela é dez índices, que eles se chamam, tá? Eu vou adaptar ela aqui na minha cabeça. Ah, veio com um elástico por dentro também. Ó. Esse elástico deixa mais firme atrás. Eu sempre boto a minha no último. No mais perto possível do clipe. Porque a minha cabeça é muito pequenininha. Então, eu sempre coloco nesse último aqui. Agora eu vou... Coisar ela na minha cabeça. Lembrando que eu dei uma pintada na lace com a minha base por dentro. Pode ver que até tá sujo. O cabelo até sujou de base. Também. Agora eu venho com o elástico por dentro e jogo... Uh! Cadê o elástico? Eu não tô achando. Ah! Achei. Ah! Gente, eu botei errado. Sempre bota assim, ó. E puxa na frente. Sempre. E ajeita atrás primeiro, tá? Ajeita. Ajeita esse. Agora que eu adaptei bem aqui, eu vou puxar isso aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu acho que eu quero assim. Ainda quero um pouquinho mais... Pra cá. É. Tipo assim. Tá vendo? É. Quero assim. Agora eu vou adaptar ela aqui na minha cabeça. Tá vendo, gente? Eu adaptei ela aqui na minha cabeça. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola. Tá? Eu vou colar ela e eu já volto pra vocês verem como é que ela fica coladinha. Mas olha que lindo, gente. Eu caí menos. Já dá pra você ver que ela é um cabelo bem bonito. Eu vou colar ela e vou dar um leve corte nela. E já volto. Vou dar um leve corte nas pontas que eu gosto de dar, tá? E aí eu já volto. Esse é o cabelo da preta. Nem cortei. Nem cortei. Ai, eu mostrei muito do caimento. Tá? Tô me sentindo. Tá? Cara, o material do cabelo é um material muito... Muito macio. Não cortei. Não fiz pra hoje. Não fiz nada. Tá cheio de cola aqui. Preciso acertar. Ainda. Que eu tô com muito sono. Vou acertar. Cara, eu sempre... Já reparou que eu sempre faço vídeo muito bosta. De colocação de leite. Porque eu sempre tô muito na pressa. Sempre, tipo... Mas eu tenho que fazer um vídeo bem coladinho. De ir mostrando como eu colo. Minha leite certa. Mas amanhã eu vou remover a parte da frente onde ainda tá com cola. Tá vendo? Pra vocês verem aqui. Porque eu botei muita cola. Amanhã eu vou remover. Enfim, vai ficar tudo bem. Aqui, dá até pra passar a mão. Aí tá saindo a cola. E tipo... Não é nem colar. É colar na minha testa mesmo. Porque eu botei muita cola. Achei que tava muito na frente e eu joguei pra trás. Enfim... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Cara, tem... Pra você que quer revender, tem várias leites. Babado. Babado. Babado pra você. Tá? Então pra você que quer fazer dropship. Pra você que quer comprar. Não é taxada. Relaxa. Você só vai pagar os 160 reais. Você tem um cabelo humano. Tem muitas meninas que revendem no Brasil. E compram nessa loja, tá? Eu sou uma delas. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz um vídeo muito rápido. É... Pra galera que quer focar no dropship. Esse cliente tem várias, várias leites. Humana. Que você pode estar comprando por revender. Até por três vezes mais o valor. Que era o que eu fazia. Eu ganhava muita, muita grana. Revendendo. É... Revendendo o leite da loja dessa pessoa. Até porque eles vivem muito rápido. Aqui pros Estados Unidos chegou em três dias pra mim. No Brasil chegava no máximo em dez. Na verdade, uma vez demorou doze dias. Depois foi o fim do ano. Mas chega bem rápido também, tá? Então é isso. Ela é uma leite... Ela não tem a partição livre. Mas você pode mover na sua cabeça e botar do jeito que você quiser. E não precisa estar, geralmente, principalmente nessa posição. Você pode botar mais aqui e dar um corte se você quiser. Enfim. Tem como você usar de várias formas. Mesmo ela sendo uma repartição única. Tá bom? É só você saber instalar direto na sua cabeça. E é isso. É uma leite de R$260,00 humana. Então vale muito a pena. Lembrando que as leites humanas do AliExpress não são pra vida toda. Porque quando você compra uma leite humana de boa qualidade, ela é pra vida toda. A leite no AliExpress geralmente dura de um ano, um ano e meio. Por isso você usa ela direto, tá? É isso. Porque ela vai meio que... Não sei explicar. Vai meio que perder na forma, assim. Mas enfim. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também.